Para dar uma explicação direito para o que o Ciro fez, vamos ler um texto dos nossos amigos lá do Cafezinho, porque eles resumiram muito bem o que aconteceu depois que o Ciro fez essa denúncia. Miguel dos Rosários é um cara que foi eleitor do Ciro Gomes, é um cara que entende muito como o Ciro procede. Bom dia, Jane Nascimento, bom dia a todos que estão nos acompanhando, não esqueçam das contribuições, precisamos de 55 pilas, meus queridos, minhas queridas. O Miguel fez um bom resumo aqui da mentirada do Ciro e vamos falar um pouquinho a respeito disso para todo mundo ficar por dentro de tudo. Vamos lá para o site do Cafezinho. O Banco Central desmentiu o Ciro Gomes e disse que apenas 3% dos precatórios estavam com os bancos. Vamos entender aqui direitinho. Resumo da notícia, de acordo com o Banco Central, do total de 93 bilhões em precatórios, que é o que o Ciro falou aqui no vídeo dele, apenas 3,18 bilhões, 3,4% foram destinados aos bancos possuidores desses documentos. E dos 3,18 bilhões pagos, apenas 1,68 bilhão correspondem a precatórios adquiridos pelos bancos e de outras partes. Ou seja, apenas 1,8 dos 93 bilhões foram destinados a precatórios que pessoas físicas venderam antecipadamente aos bancos. Não tem nada de 93 bilhões. É isso aí que o nosso querido Miguel está elencando aqui. Tony, querido, obrigado pela ajuda. O Tony já mandou 25 somando com o membro aí que ele virou. Os 1,5 bilhão restantes pertencem aos precatórios de credores originais, que são as próprias entidades financeiras. Em suma, Ciro Gomes mentiu. Que vergonha, Ciro. Que vergonha. O Renato Azevedo está chamando o Ciro de beato saludo dos precatórios, que foi engraçado pra cacete. Acusar sem provas é coisa de moleque. Na Roma Antiga, nos conta Montesquieu, imprimia-se na testa do falso acusador com brasa em fogo, a letra K de caluniador, em latim antigo calúnia. Em alguns casos, caluniar é pior do que roubar, sobretudo quando a motivação é torpe. É o caso de Ciro Gomes, cuja motivação é claramente golpista, ele quer derrubar o governo Lula, motivado pela mais descontrolada inveja, pois queria para si o cargo ocupado pelo petista. A desonestidade às vezes dá certo para alguns políticos, para outros não, não dá certo. Sua carreira política já estava enterrada, por conta da sua campanha chauvinista, vil e responsável, baseada em mentiras grosseiras contra Lula, o único que poderia nos salvar do abismo, além de um aliado de longa data do seu próprio partido. A Folha de São Paulo acabou de publicar uma reportagem que enterra definitivamente a sua reputação. Em seu desespero para encontrar um grande escândalo do governo Lula, Ciro Gomes passou os últimos dias vendendo uma mentira. Confira abaixo o vídeo em que ele explica, entre aspas, embora sem apresentar uma mísera prova, o que ele chama de maior escândalo de corrupção da história do Brasil. Maior do que o petrolão e o mensalão, sim, ele usa esses termos, o que deixa mais explícita a sua intenção vingativa de agitar forças golpistas e reacionárias latentes na sociedade brasileira. É isso que virou o Ciro Gomes. Teve uma vez que eu encontrei o Miguel do Rosário, a gente estava numa coletiva da Petrobras no Rio, e ele falou, cara, o Ciro está virando um constrangimento até para a esposa dele, assim, está uma coisa muito esquisita. E para a galera que apoiou o Ciro, que viu ele como renovação, é uma coisa muito louca. Tapa carinha feia do Ciro Gomes. Segundo o Ciro, os bancos receberam informação privilegiada e compraram grandes quantidades de precatório a baixo preço porque sabiam, e só eles sabiam, que o governo iria pagar integralmente todos os precatórios em atraso no país. A acusação nunca fez sentido porque Lula vinha sinalizando o pagamento desses precatórios desde a sua campanha. Ele também não oferecia nenhuma prova para sua acusação, mesmo supostos indícios se basearam numa informação arrancada de algum lugar obscuro de si mesmo. Os bancos teriam comprado, segundo ele, a maior parte desses precatórios, de maneira que a maior parte dos 93 bilhões separados para pagar essas dívidas, teriam ido para instituições financeiras. Ele não dá provas de nada. No vídeo divulgado no seu canal do YouTube, não há informações sobre os percentuais de precatórios em posse dos bancos quando tinha havido esse comércio, se houve algum volume fora do normal em algum momento. Nada. Desde a campanha, a Ciro vem se vendendo como uma expresse de maoísta furioso contra os bancos no Brasil, o que agrada uma parte de uma esquerda ingênua que não enxerga o oportunismo de Ciro, visto que ele, quando o ministro da Fazenda do governo Itamar, trabalhou para privatizar os bancos estaduais em todo o país, ajudando na concentração bancária vigente hoje. O bom disso é que é o seguinte, o Miguel estava na militância pedetista. Então, ele sabe o quanto o Ciro já foi de direita. O Ciro queria, na verdade, não sei se vocês lembram, o Ciro queria o Rodrigo Maia como vice dele. Ele não pode falar um pio, um pio, do Lula botar o Geraldo Alckmin como vice. O Ciro, de verdade, é esse aqui dessa matéria, tá? Pra vocês verem. Então, tem errado aqui, é esse aqui. Esse é o verdadeiro Ciro Gomes. É o Ciro Gomes que privatiza banco público. É o que a Xanda tá lembrando aqui. O Ciro é cria da arena. Do partido da ditadura. Deixa eu arrumar uma coisa aqui na minha segunda tela, rapidinho, gente. Eu tava vendo que a minha segunda tela ia apagar e eu não ia conseguir ler os chats de vocês. Mas é um cara, ele flertou com a esquerda. Mas aí ele mergulhou num ódio ao Lula que tá fazendo ele voltar a essas origens aqui. Quando ele falava que os bancos estaduais eram excrescências. Quando ele estava com o Fernando Henrique no desmonte do Estado. Reportagem do Gilberto de Menstein e da Ediana Balerone ali no governo Itamar. Tá? Vamos voltar aqui a leitura do artigo do Miguel que tá muito bom. Vamos à notícia da Folha que resumia abaixo. Ela põe um ponto final em mais uma sórdida e desesperada mentira de Ciro Gomes. Apenas 3,4% dos precatórios quitados foram direcionados a bancos. Informou o Banco Central do Campus Neto, a coluna painel da Folha. O dado refuta a alegação de Ciro Gomes de que 93 bilhões pagos acabaram no sistema financeiro. De acordo com o Banco Central, do total de 93 bilhões de precatórios e decisões judiciais em atraso pagos pelo governo federal com aval do Supremo Tribunal Federal, em novembro, apenas 3,18 bilhões, 3,4, foram destinados aos bancos possuidores desses documentos judiciais. Ademais, dos 3,18 bilhões pagos, somente 1,68 bilhão corresponde aos precatórios adquiridos pelos bancos de outras partes. Ou seja, apenas 1,8 dos 93 bilhões foram destinados a precatórios de pessoas que pessoas físicas venderam antecipadamente aos bancos. Os 1,5 bilhão restantes pertencem a precatórios de creditores originais, que são as próprias entidades financeiras. Essas informações contrapõem-se às declarações do ex-candidato à presidência Ciro Gomes, que domingo vinculou um vídeo alegando que 93 bilhões liquidados foram para o sistema bancário. Excelente texto aí do cafezinho. Vamos ficar atentos aí para todo mundo ficar por dentro de todas as informações, meus queridos e minhas queridas.